Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês vão gostar desse estilo de vídeo, tá? Eu nunca fiz um estilo de vídeo assim tão longo pra mostrar um serviço, né, assim, de manutenção, né? Então eu tô fazendo dessa primeira vez porque a gente tem que fazer testes, né, pra ver se as pessoas gostam. Se vocês gostarem, eu vou tá fazendo mais vídeos desse estilo. Agora, se vocês não gostarem, eu vou continuar com os vídeos daquela forma que eu sempre fiz. Que eu acho, eu na minha opinião, acho mais objetivo, né, eu acho mais direto e eu acho até melhor pra tá fazendo esses vídeos. Que é um dos vídeos mais curtos, mais direto e mais objetivos. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de assistir vídeo longo. Eu sou um deles. Porém, foi igual eu disse. Eu coloco lá duas vezes mais pra andar mais rápido o vídeo, né? Então se de repente você não gosta desse estilo de vídeo, você deixa aí nos comentários. Se você gostar, pode deixar nos comentários aí também. Queria ouvir a opinião de vocês pra gente poder ir melhorando o canal. Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recupera. Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês aqui um reparo. Na verdade, não é bem um reparo, né? Mas um serviço que aparece muito aqui e que geralmente eu não posto isso no canal, tá? Porque não é um serviço de reparo. É um serviço de manutenção preventiva, né? É um serviço que aparece bastante e porém assim, eu nunca postei isso no canal, acredito. Mas é uma coisa válida. De repente eu faço alguma coisa aqui que a pessoa acaba vendo e assistindo e acha, pô, legal tal coisa assim, tal coisa assado. Pode ser que sirva, tá? O que a gente tem que fazer nesse notebook? Esse notebook aqui é um notebook da HP, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho o modelo dele. É um pavilhão em G4, tá? Aqui também tem mais informações, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, é isso mesmo, pessoal. HP G4. Esse notebook, o rapaz mandou ele pra mim, na verdade trouxe ele aqui pra mim, falando o seguinte, Rodrigo, ele tá super aquecendo, tá esquentando muito, o Wi-Fi dele tá falhando, ora funciona, ora não, pode ser devido ao super aquecimento, né? E o HD dele já era, já até tirei aqui, ó. O HD dele realmente já era, tá? Aí o teclado dele também não está bom, o teclado dele também vai precisar de trocar. Ele mesmo comprou o teclado, ele mesmo comprou o SSD pra ser instalado. E aqui eu vou começar primeiro fazendo a higienização, ok? Então, aqui hoje nós vamos mostrar isso. Vou mostrar uma higienização, vou mostrar aqui algo muito curriqueiro, né? Algo muito comum nas assistências, ok? Então eu vou começar aqui tirando, né? Abrindo o notebook pra gente tá fazendo a higienização, ok? Ok? Vamos lá. 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 dando continuidade aqui isso aqui também é um novo estilo de vídeo geralmente eu não faço vídeos assim eu faço cortes para não durar muito porém vamos testar dessa forma aqui também o problema é que essa câmera minha com meia hora ela desliga então eu tenho que ficar ligado nisso daí já estou com a placa na mão estou tirando aqui o processador o dissipador do processador ok vamos ver como é que estava isso aqui ó essa essa pasta ela já não estava nem fazendo mais o trabalho dela já tinha pasta só aqui né só nas laterais e aqui no no dai mesmo já estava praticamente sem pasta se eu não me engano essa pasta foi eu que troquei mas eu já troquei há mais de um ano tá deixa eu ver aqui a placa aí como é que eu faço ó eu pego esse pincelzinho aqui passo na placa inteira ok aqui no dai aqui no dai eu faço o seguinte eu pego o papel higiênico faço a limpeza do dai o processador ó jogo lá no lixo errei mas tudo bem depois eu pego ó faço a limpeza vai ficar um pouco de papelzinho solto mas aqui você só faz assim ó tem gente que gosta de mexer mais é com o paninho é um paninho assim né porém eu acho que eu fazia assim também manchava meus panos tudo e eu acho mais prático usar o papel higiênico ok deixa eu ver do lado de cá como é que tá aqui geralmente eu não faço aqui em cima da mesa eu tô fazendo só pra vocês verem geralmente eu faço isso aqui já dentro do lixo ok vamos medir aqui e vamos verificar como é que tá essa essa bateria sem mossa se ela tiver ruim a gente tem que trocar tá pessoal já tá incluído também no valor da higienização ó vou colocar aqui espero que tudo isso esteja pegando aí tá vamos ver 3.20 perfeito tá ótimo será que pegou aí 3.20 tá ótimo é aqui na placa agora nós vamos fazer o seguinte ó eu vou pegar aqui o dissipador tá vendo aqui o dissipador e o cooler nós vamos eu vou me perdendo com tanta coisa em cima da bancada nós vamos abrir aqui ó o cooler tá tirei o primeiro tirei o segundo e aqui agora é só a gente abrir ó olha como que tava esse cooler olha isso não tava 100% mas já tava bem sujinho né por isso que tava dando superaquecimento ok esse superaquecimento pessoal eu sequer cheguei a fazer o teste de superaquecimento tá deixa eu pegar o lixo o cliente o cliente já tava informando que tava superaquecendo ele sentia o cooler trabalhando mais forte então quando o cliente não sei se tá pegando aí eu tô só limpando aqui dentro do lixo quando o cliente já percebe isso quer dizer que a situação não tá boa mesmo né aqui ó esse cooler ele é daquele que sai bom pelo menos acredito eu né então aqui ó se você puxar ele tem que sair vamos ver ó saiu ok aqui ó não sei se tá pegando aí eu vou só limpar dentro do lixo aqui ó olha aí ok e vou limpar o cooler também dentro do lixo direto no lixo geralmente eu vou limpar a placa também dentro do lixo só queria mostrar pra vocês como é que faz mas daquele jeito que eu fiz não é legal porque sujou minha bancada tudo mas depois que eu terminar esse reparo reparo não essa manutenção né eu passo um pano na bancada aqui ó eu vou limpando assim ó vou passando tá vendo e vou limpando aqui as hélices tem gente que chama isso aqui de par né mas vai limpando aqui o cooler ó pronto terminou dos dois lados beleza agora pessoal o que nós vamos fazer vai pegar aqui um óleo tá lubrificador óleo de máquina e vamos pingar eu pingo aqui duas gotinhas na verdade depende ó vou pingar só uma porque essa aqui já uma já deu pra pra encher lá ok e aqui ó nós vamos colocar de volta o cooler vamos ver né olha aí beleza e aqui ficou faltando eu limpar esse lado aqui do dissipador papel higiênico se você quiser você pode passar um álcool isopropílico também pode molhar com álcool isopropílico e passar com álcool também ok aí é a forma que você achar melhor vamos limpar o dissipador também prontinho pessoal aqui ó se você olhar aqui dentro e tiver sujo eu uso a boca mesmo eu sopro tá bom mas geralmente não suja tanto aí assim ó agora aqui nós vamos fechar ou melhor montar né o cooler de volta tá eu tô fazendo ele bem rápido pro vídeo não ficar muito longo tá não ficar aquele vídeo chato apesar de que tem gente que gosta de assistir vídeos longos né e tem gente que já odeia assistir vídeos longos eu sou daqueles que eu assisto vídeo longo mas eu vou dar uma dica pra vocês se vocês quiserem vocês podem estar fazendo também eu coloco o vídeo pra ficar duas vezes mais rápido tá se vocês quiserem pode fazer assim também não tem problema nenhum gente eu não sei o que aconteceu aqui que deixa eu pegar uma outra chavinha mais fina aqui agora sim beleza ó o cooler tá prontinho tá de boa vou colocar já a pasta térmica aqui como que eu faço pra me colocar a pasta térmica sujei minha mão de pasta eu venho aqui pessoal ó Arctic Silver 5 tá essa é a que eu uso porque sabendo que existe uma pasta térmica líquida que eu não conhecia é mas também não sei dizer se é boa tá mas eu sei que ela é bem mais cara então ela deve ser boa sim o problema é que essa pasta essa pasta líquida ela é condutiva então na hora de aplicar você tem que saber se você tá fazendo a coisa certa porque se ela cair em algum lugar aí dança né é olha só aqui ó eu costumo passar apesar de que muita gente fala que não tem necessidade eu gosto de fazer assim ó pra me garantir que todo o DAE vai receber a pasta térmica tá mas como eu disse muitas pessoas falam que não tem necessidade disso tá mas eu aqui eu prefiro ok olha só deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá ficando o vídeo de repente não tá nem gravando não tá gravando tá beleza ok pessoal vamos lá já coloquei ali agora nós vamos colocar o cooler de volta e vamos parafusar aqui aqui belezinha já coloca aqui já faz a ligação para você não esquecer imagina você montar todo o notebook e depois lembrar que você melhor depois você perceber que você não conectou o cabo triste né ó agora eu vou pegar aqui a escovinha e vou passar nos contatos ó com álcool isopropil fazer uma limpeza dos contatos da memória tá vou fazer também aqui nos contatos é cadê 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 aqui na placa wi-fi e só ok então na placa é isso que eu faço agora nós vamos pegar a carcaça aqui pegando a carcaça plaquinha vem pra cá e na carcaça nós vamos passar aqui ó o pincel cadê meu pincel aqui passar o pincel aqui pra limpar essa sujeira só que aqui pessoal eu vou colocar aqui no lixo já viu ó aqui eu passo na carcaça toda só poeira subindo o bom aqui se puder usar uma máscara pessoal é bom eu sou alérgico e eu não uso a máscara porque eu acho que ela me incomoda sabe mas se você conseguir usar essa máscara é só questão de costume é ótimo prontinho ok ok essa tela desse cliente ela tá com uma mancha preta aqui ó mas a mente líquida do cristal né cristal líquido é mas infelizmente ele vai ter que ficar assim porque eu não tenho outra tela e também acho também que ele não tem interesse no momento porque ele já tá fazendo aqui um upgrade nessa marca a gente tá colocando um teclado novo colocando um SSD né então ele já gastou bastante nela provavelmente ele vai deixar pra próxima aqui ó não sei se pegou na câmera deixa eu ver se pega aqui não não pega tava limpando pessoal desculpa tava limpando aqui a memória com álcool isopropílico tá eu limpo só os contatos mesmo eu limpei as duas memórias ó prontinho agora vamos aqui ó recolocar as memórias de volta ó memória encaixada dá uma observada na placa vê se você não esqueceu nada antes de você começar a remontagem tá aparentemente tá tudo certinho modelo dessa placa é o DA0R33MB6E0 revisão E ela ela tem aqui ela comporta um chip dedicado né gráfico dedicado porém essa aqui não tem tá aqui tá aqui a BIOS dela ok e ela é dual BIOS ok então tá aí nós temos uma BIOS aqui perto da PCH e temos uma BIOS aqui perto da Super ION vamos vamos remontar isso aqui vamos lá ó remontagem é simples você vai ter que lembrar né como é que você fez a desmontagem e aí você vai fazer o inverso eu sempre gosto de olhar pra ver se não tem nenhum cabo quando eu vou colocar a placa eu quero ter a certeza que não tem nenhum cabo ficando por baixo que não deveria estar então aqui ó eu tenho esse cabo e esse cabo somente então aqui eu vou levantar esse e vou ter a cautela também de levantar esse aqui ó prontinho aqui já tá beleza lembra daquele parafuso vamos recolocar ele vamos colocar assim que eu acho que tá pegando melhor pra vocês aqui soltou o jack mas eu vou colocar ele aqui de volta só dar uma levantadinha não do outro lado do outro lado e aqui eu já vou colocando ele aqui tá pegando aí gente tá pegando acabei de ver aqui eu já vou colocar ele ó eita esse aqui ele é de encaixe não sei se vocês conseguem perceber aí tem um encaixezinho aqui ó presilha tomar cuidado pra não estragar ela vamos tentar aqui com calma a presilha tá acabando comigo não deu certo deu certo aqui também é na presilha tá então o que nós vamos colocar pronto travou e tudo que você já colocar que tiver que encaixar pessoal vocês já veem já encaixam eu gosto de usar sempre a pinça pra encaixar eu acho mais fácil então aqui ó beleza aqui também já vamos conectar aqui ó o cabo flat da tela e aqui também eu tenho o da esse aqui é do DVD do drive né então aqui ó tá tudo encaixado acredito que eu não esqueci nada tá e já tá parafusado também agora eu tenho a tampa a tampa eu ainda não tinha feito a limpeza dela deixa eu só fazer a limpeza dela aqui no lixo pincelzinho dos dois lados tá pessoal dos dois lados tanto de um lado quanto do outro ok vamos lá vamos recolocando aqui a tampa encaixando bonito e agora nós vamos prender aqui ó e parafusar novamente agora lembrando que como o teclado dele está com defeito é a gente já vai colocar o novo teclado ok pessoal quanto tempo de vídeo já tem aí tô preocupado que com meia hora ó soltou uma dica aí quando soltar pessoal não precisa de passar cola tá teve gente já me perguntou isso eu não eu venho aqui ó conecto ele de novo provavelmente tava solto também né já não tava muito legal e aí eu venho com a partezinha azul e encaixo lá ó ok esse aqui é referente ao mouse depois nós vamos ver se o mouse vai estar funcionando mesmo ok e aqui ó encaixar aqui o áudio e agora parafusar novamente eu separei os parafusos da seguinte forma essa parte de cima aqui que ó vocês vão ver que tem números ó não sei se tá pegando aí esse aqui é dois e meio por três esse também é dois e meio por três e dois e meio por seis e meio então são dois dois tamanhos diferentes de parafuso só que aqui eu tô vendo deixa eu ver aqui ó dois e meio por três que é o menorzinho já vamos arrumar esses olha aqui então eu separei assim os parafusos eu coloquei da parte de cima eu coloquei eles separados e da parte de baixo eu coloquei em outro lugar ok dois e meio por três pronto e os outros são os grandes dois e meio por seis e meio pessoal vou ter que atender ali e eu já volto pessoal voltando aqui eu dei até um pause na câmera daí foi bom também que agora vai me dar mais meia hora de eu não sei se vai levar isso tudo ainda mas vai me dar mais meia hora de gravação bom vamos lá voltando aqui a câmera fez um barulho não mas tá gravando tá beleza vou pegar agora pessoal aqui ó o teclado que o cliente comprou ele comprou lá na Bring IT que é onde eu compro também espero que o teclado que eu tenha comprado seja o mesmo vamos conferir eu espero ó esse aqui é o teclado dele e esse aqui é o teclado que ele comprou de acordo com ele ele comprou o teclado correto esse teclado aqui ele é brilhante esse teclado aqui é fosco não parece ser o mesmo não pessoal infelizmente deixa eu ver bom vamos ver aqui o modelo vou pegar minha lupa aqui que a minha avisa tá cada vez pior ó aqui fala que o modelo cadê não quero ver o PN dele 40 S sei lá o que deixa eu ver esse aqui PW e XA quanta não aqui ó PN dele é AER 33600 210 esse aqui é outra coisa MB 305001 deixa eu ver se daria encaixe aqui quando o cliente não dá encaixe pessoal olha só quando o cliente compra nós temos esse problema o cliente ele não sabe olhar direito com relação ao teclado tá ele não sabe olhar as partes as peças então aqui nós já estamos tendo um problema ele vai ter que devolver esse teclado não sei quanto tempo que tem que ele comprou pra poder colocar então aqui infelizmente eu vou fazer o seguinte porque aqui não vai dar encaixe pessoal olha só posso até tentar colocar aqui mas eu tenho medo até de estragar isso aqui e acabar sobrando pra mim mas olha lá os encaixes eles não não encaixam aqui tá por mais mesmo que ficasse fosco e diferente se ele pelo menos funcionasse olha só as teclas já são diferentes as teclas elas são diferentes elas tem um rebaixado aqui aqui é mais alto olha essa essa aqui é totalmente diferente tem até essa grade dele aqui tá comprou o teclado errado e quando ele veio eu perguntei pra ele você comprou o teclado certo? eu coloquei sim tá o teclado dele eu vou até anotar esse PN aqui deixa eu pegar aqui rapidinho ó AER R33600210 esse é o teclado dele deixa eu ver é esse aqui é o teclado dele esse aqui tá certo custa hoje 87 88 reais ok então infelizmente aqui o teclado dele não deu certo vou colocar o teclado dele mesmo que já não está funcionando vou deixar ele ligado aqui e depois a gente tira porque ele é muito simples de tirar tá bom? então aqui infelizmente com relação ao teclado não deu certo e agora nós vamos parafusar aqui ó essa parte de trás pra gente ver o que que dá terminar de fechar ele e começar a instalar o Windows nele como que eu vou fazer? eu já vou fazer todo o serviço que precisa ser feito nessa nesse notebook já vou instalar o Windows nele já vou fazer tudo que é preciso e aí depois ele vai ter que pedir um novo teclado né mas aí quando ele pedir um novo teclado depois que for preciso eu troco pra ele aqui isso aqui não tem problema ele vai ter que ver se ele vai usando esse notebook com um teclado externo por enquanto até que o outro teclado chegue ok isso é se ainda tiver dentro do prazo né eu não sei se está dentro do prazo eu não sei quanto tempo que tem que ele comprou esse teclado tá então infelizmente é isso aí por isso que é sempre bom é a gente alertar os clientes disso tá falar olha você pode até comprar as peças e tudo mais porém tenha certeza que está comprando a peça certa às vezes o cliente quer economizar ele acaba criando mais problemas né que foi o caso aqui se ele tivesse comprado comigo com certeza não teria tido esse problema agora ele vai ter que ter a dor de cabeça de entrar em contato pedir a troca e tudo mais mas faz parte também aqui está faltando um parafuso que eu já não lembro mais aonde vai deixa eu ver aqui deixa eu colocar primeiro essa aqui a plaquinha wi-fi nós vamos limpar ela e vamos ver se vai funcionar tá se funcionar ótimo não precisa de trocar se não funcionar a gente vai fazer a troca da plaquinha prontinho pessoal colocar o HD de volta o drive né o HD não gente o drive CD tá meio solto mesmo não tá bacana isso aqui não isso aqui não tá bacana esse drive deixa eu ver se na hora que eu encaixei se eu encaixei ele certo ele tá quebrado aqui ó a trava dele tá quebrada tá então é por isso que não fica muito 100% tomar cuidado aqui pra não quebrar mais tá encaixando aqui tá encaixando beleza isso é o que dá pra fazer infelizmente tá quebrado ali na ponta mas pelo menos aqui deu certo e o último parafuso é justamente pra segurar aqui o drive CD e agora pessoal agora nós vamos pegar aqui o SSD que ele comprou deixa eu colocar pra cá pegar o estilete aqui pegar aqui já o HD dele também vamos cortar aqui ó tomando cuidado pra não pegar no próprio HD ok vou abrir ele é por aqui pessoal geralmente eu gosto de eu não gosto de estragar muito entrega bonitinho mas não tem muita necessidade também foi ele que comprou ele sabe que é novo eu faço isso geralmente quando eu estou vendendo o o SSD eu gosto de entregar ele a caixinha dele essa essa embalagem dele 100% pra poder mostrar que realmente o produto era novo trabalhei ele mas saiu aqui ou quase saiu tá aí pegando aqui ó vamos tirar essa parte de borracha aqui se bem que essa parte de borracha não vai fazer diferença sabe por quê? porque ela não vai dar encaixe deixa eu ver vou usar essa case aqui também vou usar tudo do jeitinho que tá aqui nesse HD pessoal se você gosta desse tipo de vídeo deixa nos comentários aí eu eu tenho receio de fazer vídeos assim tá eu acho que toma muito tempo é um vídeo muito longo e eu não sei realmente eu não sei se agrada a todos claro também não tem como a gente agradar a todos né pessoal mas pelo menos a maioria tentar agradar a maioria com os vídeos do canal o canal tem crescido bastante isso é muito bom significa que a gente tá no caminho certo dando dicas ultimamente tem colocado vídeo dia sim dia não a ideia aqui é justamente poder dar dicas ajudar e ser ajudado também que as vezes a gente sabe tudo né as vezes eu posto alguns vídeos e veem umas pessoas e fazem uns comentários tão legais tão bacanas tão construtivo né e válidos né que a gente acaba aprendendo também né a pessoa que falar que sabe tudo ela tá mentindo ninguém sabe tudo bom aqui vou colocar agora aqui de volta e aqui também beleza agora e aqui ficou errado e aqui assim beleza cara esse negócio tá estranho todo jeito que mexe não fica no rumo tá sempre pegando um pedaço ó será que é assim mesmo acho que não acho que eu tô fazendo alguma coisa errada vamos ver aqui agora não 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 essa aqui é a parte de trás mesmo vamos ver aqui essa aqui é a parte de trás e essa aqui é a parte da frente sabe o que eu vou fazer eu vou colocar primeiro isso aqui e agora eu vou vir com esse negocinho aqui vou passar com ele por dentro nem sei se é assim que faz porque ele tá ficando na frente ele tá essa parte aqui ó tá obstruindo pra poder passar o outro ali na hora de colocar ó não ficou legal não viu tudo bem vamos deixar assim beleza vamos ver aqui vamos 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 ficou tão estranho pessoal isso aqui não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada agora deu encaixe pelo menos ficou firme firme ficou beleza tá aí ok por enquanto eu não vou fechar essa tampa traseira porque pode ser que eu precise mexer na wifi tá e agora nós vamos passar aqui pra formatação ok vamos mudar a câmera aqui de ângulo pra gente poder continuar bom pessoal vamos lá agora hora da formatação né não vou filmar toda a formatação mas vamos filmar o início aqui é que eu vou ligar eu coloquei um teclado tá aqui ó já que o outro teclado não tá funcionando esse teclado meu wifi aqui tô empurrando a câmera ok já coloquei aqui o pendrive ok com windows 10 vamos formatar ele com windows 10 vou ligar ele e vou ficar pressionando a tecla ESC aqui ó pressionei e deu na tela lá meu deus porque que eu toda hora empurro essa essa câmera hein beleza deu na tela lá tá em espanhol opciones de dispositivos de arranque beleza apertar F9 aí tá lá vamos marcar aqui unidade de disco duro USB SanDisk é essa mesmo aí tá aqui 64 bits vai começar aí a formatação né pelo menos a instalação né do windows 10 não tem muito segredo a maioria dos HPs é isso tá pessoal vocês ligam aperta ESC e aí vai dar aquelas opções lá você aperta F9 e já dá a opção de boot e você seleciona aí o pendrive aqui eu só formato pelo pendrive eu já não formato mais para o CD já tem anos tá olha só tá entrando aí com o mouse aqui ó eu tenho o mouse também avançar instalar está pedindo para colocar a chave não tem a chave do produto vou colocar o home single language avançar pessoal a câmera excedeu o limite aqui do cartão e parou mas aqui ó na hora que excedeu eu vi aí eu parei também aqui mas vamos continuar aí agora vamos aqui ó clicar no botão aceito os termos de licença avançar e aqui você vem em personalizar aqui você coloca novo aplica ok espera um pouquinho beleza avançar e agora pessoal esperar ele instalar o Windows aí eu vou dar um pause no vídeo porque eu acho desnecessário a gente ficar aqui parado olhando isso aí né na hora que voltar eu finalizo a formatação e aí a gente finaliza o vídeo também olha aí pessoal tá aí já tá pronto deixa eu focar melhor essa essa câmera aí fazer um zoom aqui beleza tá aqui o Windows 10 essa aqui é a nova versão do Windows 10 muitos de vocês aí já devem estar usando ela também a gente fala nova mas não é tão nova é que não fala mas eu acho que uma vez eu pesquisei ela é de maio eu acho desse ano um negócio assim é o que eu vou fazer aqui agora eu vou plugar aqui o meu HD externo vamos plugar aqui pra me instalar os programas básicos tá ó vou instalar os programas básicos aqui aqui eu tenho a parte de formatação eu começo eu começo de baixo pra cima primeiro eu instalo o WinRAR instala beleza já tá aí agora eu instalo o VLC enquanto tá instalando eu já vou instalar aqui o TeamViewer também o TeamViewer eu tenho instalado pra todos os meus clientes porque hora ou outra eles podem precisar que eu acesse sabe e aí fica bem mais fácil de eu ir lá e acessar né sem precisar de falar pra eles baixarem nem nada disso enquanto tá instalando eu já vou olhar o próximo aqui ó leitor de PDF eu tenho alguns aqui básicos tá mas nesse caso aqui daqui a pouco eu vou me conectar à internet e vou ver se eu instalo o leitor Adobe aqui pessoal eu já tenho aqui o Google Chrome instalador offline que eu costumo baixar ele atualizado tá isso aqui se eu não me engano já é a última versão que eu fiz isso aqui dia 19 do 8 então deve ser a última versão do Google Chrome eu já clico duas vezes aqui ó parece que tem nada acontecendo né mas na verdade já instalou ele é a versão offline que você instala uma vez que você fizer isso tá pronto ok muito rápido mesmo o TeamViewer também já está instalado o Office vou instalar para ele o 2016 enquanto está instalando o Office já vou pegar aqui ó o Java o Java eu só coloco aqui para me lembrar de instalar ele então eu jogo para dentro da pasta documentos aqui ó depois eu volto nele é gravador de BIOS pessoal é o seguinte toda vez que eu pego só que ele já bloqueou toda vez que eu pego o notebook para formatar eu uso esse gravador de BIOS aqui para poder pegar a BIOS do notebook que eu estou formatando ok depois eu vou fazer um vídeo somente a respeito disso aqui ok agora não precisa vamos lá gerenciador de drives eu já fiz o vídeo a respeito tá esse aqui é aquele que faz a instalação dos drives offline você pode ver que até agora eu não conectei na internet né aqui eu deixo para ele instalar somente os que não estão instalados tá aí aqui eu venho mando selecionar todos instalar ele está me dando uma ameaça aqui ó que é por causa que aquele programa meu de de pegar a BIOS ele pega ele como se fosse um vírus tá mas não é vírus vou mandar permitir aqui e aqui também restaurar beleza e aqui eu já estou finalizando praticamente tá tem aqui o antivírus eu costumo instalar o avast antivírus agora claro né se o cliente tiver o antivírus como carpescai norton alguma coisa a gente instala o que ele quer mas no momento aqui não no momento aqui ele só tem esse tá então agora eu vou ter que me conectar à internet vamos conectar aqui vamos ver se está funcionando o wi-fi dele que ele reclamou né que o wi-fi dele não estava funcionando mas provavelmente pessoal não estava funcionando porque um que o hd dele já estava ruim demais né e outro também que estava super aquecendo então provavelmente deve ter dado algum problema aí né já conectei vamos instalar o avast aqui nota que eu já estou terminando de fazer a formatação hein pessoal muito rápido né ele está indo aqui esse notebook a configuração dele aqui o processador dele é um cadê 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 ele tem 4 GB de memória é um core 3 segunda geração ok já está finalizando o avast ainda não começou já já começa já vou aqui para o java o java eu clico duas vezes provavelmente deve abrir no no edge que o edge que é o o padrão que eu mando instalar o avast já está indo o office também já está indo ok aqui eu não vou abrir o vlc não só mandar concluir mesmo o java ele não abriu no edge para mim não abriu lugar nenhum aqui está perguntando com qual quero que abra com o chrome sempre essa opção já manda fazer o download aqui do java já está baixando já baixou já clica aqui e já manda instalar uma vez instalado pessoal esse notebook já está pronto não é que ele está pronto a gente tem que lembrar que o teclado dele eu já conversei com o cliente a respeito do teclado o cliente já fez a compra do teclado correto já mandei para ele o link ele já fez a compra porém aqui se o cliente quiser ele pode pegar pode levar o notebook pode usar usando um teclado USB ou um teclado sem fio e depois quando chegar o teclado basta eu tirar vocês viram aqui o tanto que é simples tirar ele e colocar o outro para ele ok pessoal vou finalizando por aqui o vídeo espero que vocês tenham gostado eu não sei se vocês vão gostar desse estilo de vídeo eu nunca fiz um estilo de vídeo assim tão longo para mostrar um serviço de manutenção então eu estou fazendo dessa primeira vez porque a gente tem que fazer testes para ver se as pessoas gostam se vocês gostarem eu vou estar fazendo mais vídeos desse estilo agora se vocês não gostarem eu vou continuar com os vídeos daquela forma que eu sempre fiz que eu acho eu na minha opinião acho mais objetivo eu acho mais direto e eu acho até melhor para estar fazendo esses vídeos que é um dos vídeos mais curtos mais direto e mais objetivos mas eu sei que tem muita gente que gosta de assistir vídeo longo eu sou um deles porém foi igual eu disse eu coloco lá duas vezes mais para andar mais rápido o vídeo então se de repente você não gosta desse estilo desse estilo de vídeo você deixa aí nos comentários se você gostar pode deixar nos comentários aí também queria ouvir a opinião de vocês para a gente poder ir melhorando o canal ok então pessoal grande abraço e até o próximo vídeo tchau